Hoje, me uno ao presente que Deus me deu, você, que mudou a minha vida, mudou minha maneira de agir e de pensar, me mostrou o amor verdadeiro, sem limite, sem obstáculos, sem defeitos, um amor perfeito. E é por isso que hoje, diante de Deus, de nossos familiares, de nossos amigos mais próximos, eu prometo te amar e te respeitar para o resto da minha vida, porque Deus me deu a missão de te fazer feliz, e a missão dada por Deus, para mim, é uma missão cumprida. Te amo. I won't take you for granted, cause we'll never know it, when we'll run out of time. So I'm gonna love you, like I'm gonna lose you. I'm gonna love you, like I'm gonna lose you. In the blink of an eye, just a whisper of smoke, you could lose everything. The truth is you never know, so I'll kiss you longer, babe. Meu amor, o dia em que sonhamos chegou, está sendo tão lindo, né? Tão lindo como o nosso primeiro encontro, como o entrelaçar de nossas mãos, como o dia em que decidimos nos unir. Sinto constantemente a presença de Deus em nossa união. Sei que cada passo que damos, Ele providencia tudo, para que sejamos muito felizes. E perante Ele, familiares e amigos, te prometo buscar o amor dentro do seu coração. Prometo também cultivá-lo e dar o consolo quando precisar. Prometo te amar, fazer os problemas em momentos insignificantes. Prometo te dar o apoio e compreensão. Te prometo, acima de tudo, a minha amizade. Estar sempre ao seu lado. Prometo encontrar seu sorriso, enxugar suas lágrimas. E ficar acordada, abelando o teu sono. Prometo que vou buscar todas as formas para te fazer feliz. A promessa é eterna e eterna será o nosso amor. Como você. Prometo. 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 Prometo.